Oi gente, bom dia a todos. A segunda-feira começa com fiscalização das bagagens de mão fora dos padrões em mais cinco aeroportos, inclusive Congonhas em São Paulo e o Galeão no Rio de Janeiro. A gente tem também o presidente Jair Bolsonaro, que se encontra agora de manhã com o presidente da FUNAI e à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje a gente acompanha também no Senado o debate de um projeto que obriga o preso a ressarcir ao Estado por despesas que o Estado teve com ele, o preso, durante a prisão. Esse projeto pode ser votado amanhã e a gente acompanha também a situação do ex-presidente Michel Temer, que pode ser transferido da sala da Polícia Federal, onde está em São Paulo, para um batalhão da Polícia Militar. E o início da Semana Nacional de Museus. São mais de mil instituições em todo o país com uma programação pra lá de especial. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.